Hoje se casaram o Jamarie e o Stefano. Depois de amanhã, quem vai se casar é a Dona Candelária com o seu pai. Oh, minha rainha, me pergunto quando será o dia que você e eu nos casaremos. Eu acho que isso só vai acontecer depois que o bebê nascer. Eu gostaria de uma coisa muito simples. Um casamento tem que ser organizado. E nesse momento, toda a minha energia está voltada para o nosso filhinho. Dá para notar, né? Você ouviu, Guiarzinho? Caramba. Eu te conheci através de um ultrassol. Conheci suas mãozinhas, seus pezinhos e a sua cabeçinha. Não aguento mais esperar para ele nascer. Ai. Olha, ele está mexendo. Vem, sente. Pois é, estou vendo. Sente. Caramba, meu filho, você é terrível. É inquieto, igualzinho ao pai dele. Olha só, a mamãe tem que se cuidar para você nascer forte, saudável, uma rocha, como um Guiar. Fala. Fala que já estamos ansiosos para conhecê-lo. Fala. Você ouviu? Estamos ansiosos para te conhecer. Não, mas é sério. No dia que ele nascer, você e eu vamos ser o casal mais feliz desse mundo. Sim. Ai, que é? Deus pai, Guiar. É que eu estava me esquecendo. O que foi? Espera. Onde vai? O que você vai fazer? Olha. Ai. Eu comprei para o nosso filho. Ai, José Ângelo. É assim que ele vai cavalgar. Ele vai adorar. Você vai cair daí. E essa caixinha é para você. O que é isso? Está cheia de... De mimos. Beijos. Amor. E mais beijos. Antes de ti, não. Eu não creia em Romano. Assim como fiz com a Lily, quero dedicar todo o meu tempo ao meu filho. Quero ensinar a Aikido, a plantar, a amar o campo. Eu vou dedicar o meu tempo a ele. Quando a Nick nasceu, infelizmente, eu estava mais focada em me realizar profissionalmente. Queria demonstrar ao meu pai que era capaz de me destacar no disputado mundo da publicidade. Agora eu não quero cometer esse mesmo erro. Não se preocupe. O negócio com o Instituto vai de vento em popa. Estão indo muito bem. Além do mais, eu já tenho dinheiro suficiente para criar nosso filho. Então, se você decidir parar de trabalhar por um tempo, eu posso me responsabilizar pelos dois. Só que eu não acho que você vai querer ficar metido em casa o dia todo, não é? Você sabe muito bem que eu gosto de pintar, escrever. Alguma coisa eu vou fazer, porque definitivamente não nasci para ficar quieta. E eu vou te apoiar no que você decidiu. Sim, e de maneira alguma eu vou trabalhar com aquela carga horária enorme que a publicidade exige da gente. Não, isso não. José Ângelo, chegou a hora de recomeçar a nossa vida. Você conseguiu se formar como agrônomo e eu sei que sente falta da vida no campo. Ah, mas é claro que sim. Sim. É a minha vida. Você não acha que nossas filhas já estão seguindo o caminho delas? Acho que sim. Agora são donas de suas vidas e de seus destinos. José Ângelo, agora eu quero que você decida o nosso futuro. Se quiser que a gente vá para o campo, a gente vai. Porque eu irei com você para onde você for. Minha rainha. Agora tu Llegas a minha vida Amor Sempre te aviso Sin um permiso